Deixa eu ver aqui, estão falando que é Andresa Katsani, eu não tenho certeza se é isso não. Bom, mas você vê a felicidade do Lula, quer dizer, a energia que ele está tendo, eu até acho que é um contraste um pouco, vou fazer uma pequena sugestão, né? Sinceramente, eu acho que a conversa com o presidente está institucional demais, está no horário errado, eu falo mesmo, está no horário errado, está institucional demais, o Lula sempre, sempre dá um show, ele sempre diz coisas importantes, mas você vê, sabe, a esquerda tem que descer desse pedestal de querer fazer as coisas no padrão globo, sabe? Faz a coisa popular, filma no Xiaomi da vida, faz uma coisa no celular, é muito mais povo isso, traz muito mais perto do povo, sabe? O Lula tem que fazer a live com o celular na mão, ali com a janja do lado, sei lá o que, o estuquinha com o celular, essa produção toda, sabe, fica artificial, afasta, afasta a audiência. É impressionante, você vê, você vê que afasta a audiência, né? Desculpa, mas o Bolsonaro fazia com um celularzinho vagabundo a live dele, fazia no horário certo, que tem que ser no final da tarde, né, pra trepidar a todas as redações do país, sabe, ali no Facebook e tal, eu tinha 2 milhões, 5 milhões de views e tudo mais, mas a do PT não vai nessa onda. Então, sabe, e assim, se eu conheço o Lula, e eu conheço um pouquinho, não conheço muito não, se eu conheço o Lula, ele vai, esse conversa com o presidente não vai durar muito não, não vai durar muito. Vai, vai, daqui a pouco vai, assim, não tenho tempo, vou trabalhar, em vez de fazer isso aqui. Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto